E será que ainda está valendo a pena a gente pensar em adquirir um Nintendo Switch OLED mesmo com os atuais consoles disponíveis no mercado, como é o caso do Xbox Series S, como é o caso do Xbox Series X ou PS5? Bom, eu vou trazer aqui as minhas opiniões depois de 5 meses utilizando esse console aqui. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar a respeito desse consolezinho aqui da Nintendo, que é o Nintendo Switch, versão OLED, que é a versão que eu tenho. A gente vai ver se está valendo a pena de ser adquirido um console como esse aqui em maio de 2022, mesmo considerando a presença dos consoles da atual geração já aí no mercado, como é o caso do Xbox Series S, Series X, PS5. Será que vale a pena? Bom, como eu falei, eu estive utilizando aqui esse consolezinho durante 5 meses, vou trazer as minhas opiniões para vocês a respeito desse assunto. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que considerar, colocar aí na ponta do seu lápis, é se você curte ou não os jogos da Nintendo, tá? Se você não curte os jogos da Nintendo, já quebrou aí 70%, 80% dos motivos possíveis para você adquirir um Nintendo Switch OLED. Isso porque esse consolezinho aqui não é barato. Hoje, na data desse vídeo, ele está saindo por volta dos seus R$2.600,00, lá na Amazon. Vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. A versão sem ser OLED está saindo por volta dos seus R$2.200,00 também na Amazon. Vai estar também aqui no primeiro comentário fixado. Mas eu acho que se você não curte os jogos da Nintendo, sinceramente, não tem por que você investir essa grana toda num consolezinho como esse aqui não. Eu acho que vale muito mais a pena você partir já para um Xbox Series S, que está ali na mesma faixa de preço do Nintendo Switch OLED. Na minha opinião, um dos principais atrativos do Nintendo Switch é justamente o fato de você poder ter acesso aos jogos da Nintendo. Eu, particularmente, curto demais os jogos da Nintendo. Na verdade, eu curto todos os exclusivos de todas as marcas, tá? De todas as empresas. Eu curto também o da Nintendo, porque são clássicos aí que vêm desde a nossa infância. Então, eu curto bastante. Tem um peso nostálgico muito grande para mim. Por isso, eu resolvi comprar aqui um Nintendo Switch OLED, tá? Mas se você não curte esses jogos, realmente, não faz muito sentido você investir nele, não. Além dos jogos clássicos da Nintendo, um outro ponto que acaba se destacando aqui no Nintendo Switch, seja o OLED ou não, é o fato de você ter a portabilidade do console. Você consegue levar ele para onde você quiser, tá? Como é o caso aqui agora, se eu quisesse jogar agora, nesse instante, está rolando o joguinho aqui. E poderia começar a jogar aqui sem maiores complicações. Não dependeria de nenhuma TV, nada do tipo. Então, esse é um outro ponto positivo. Mas, mais uma vez, isso só é para quem curte esse tipo de console, esse tipo de jogatina aí mais descompromissada. Normalmente, quando você joga aí em dispositivos portáteis, como é o caso aqui do Nintendo Switch OLED, você acaba jogando de maneira mais tranquila, sem compromisso, sem querer estar ali na febre para virar o jogo e tudo mais, tá? Você está ali aproveitando o momento, ou você está numa viagem, ou você está ali esperando alguma coisa. Normalmente, você está justamente numa viagem, num processo aí que vai demorar algumas horas, e você acaba investindo o seu tempo ocioso, nesse caso, aqui num dispositivo portátil, como é o caso do Nintendo Switch. Mas, para quem não curte dispositivos portáteis, é menos uma possibilidade de adquirir o Nintendo Switch, tá? Se você não curte os jogos da Nintendo, Se você não curte dispositivos portáteis, não faz sentido você encarar aqui o Nintendo Switch OLED, ou a versão normal dele, não. Você também consegue utilizar o Nintendo Switch como um console fixo. Você consegue conectar ele na sua TV, e jogar logado diretamente na sua TV, tira aqui, destaca os Joy-Cons, e fica com um joystickzinho padrão, normal ali, jogando, olhando para a sua TV. Eu, normalmente, aqui em casa, eu jogo assim, desse jeito. Dificilmente, eu acabo jogando na versão portátil, como é o caso que ele está aqui. Só trouxe ele aqui, assim, desse jeito, para a gente poder fazer o vídeo, mostrar para vocês. Mas, isso é porque eu curto os jogos da Nintendo, e a possibilidade que ele me dá de ter os jogos mais antigos, os jogos mais nostálgicos da Nintendo, não só da Nintendo, como também da Sega, tá? Porque ele tem alguns joguinhos do Mega Drive, que são muito bacanas, tem um peso nostálgico, para mim, muito grande. E é em cima desses atributos que eu acabei adquirindo o Nintendo Switch OLED. Mas, no final, vale ou não vale a pena você adquirir o Nintendo Switch OLED em 2022, mesmo considerando os consoles da atual geração? Se você prestou atenção em tudo que eu falei, você vai entender que depende daquilo que você curte, depende dos seus gostos pessoais. E, talvez, principalmente, dependa das suas condições financeiras para investir num consolezinho desse aqui, que, como eu falei, não é barato. Se você está com uma grana apertada aí, só podendo comprar um console, a minha opinião sincera para você, vai de Xbox Series S, que é o atual custo-benefício, na minha opinião, que não tem para ninguém, que você não vai encontrar outro console disponível no mercado, tá? Só vem aqui no Nintendo Switch OLED se você realmente curte os jogos da Nintendo, se não você vai deixar o console encostado e vai perder dinheiro. Um outro ponto que você ainda tem que considerar também com relação ao Nintendo Switch OLED é o preço dos jogos físicos que ele apresenta. Não só os físicos, os digitais também são muito, muito caros, tá? Normalmente, é de 300 conto para cima que você vai encontrar aí jogos para o Nintendo Switch OLED. Eu acho um absurdo. Então, você tem que dosar bem, pensar direitinho a respeito do assunto para saber se você quer, de fato, investir aqui no Nintendo Switch OLED. Já se você é que nem eu, curte aí os jogos da Nintendo, tem condição de arcar com os custos desse console aqui, vai de cabeça, que é um consolezinho super bacana, que vai te trazer aí vários e vários momentos de alegria. Essas foram as minhas opiniões a respeito aqui do Nintendo Switch OLED. Comenta aqui embaixo para mim o que vocês pensam a respeito do assunto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye! E aí